Música Lá onde os astros se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião Lá onde os astros se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião Eita, se vivo fosse, estaria fazendo 108 anos, nosso Luiz Gonzaga, o rei do Baião Nosso Mestre, a quem devemos tudo, né? Todos os forruzeiros, todos aqueles que tem o segmento da música tradicional Da música nordestina, da música que fala das coisas da nossa cultura em si O segmento de Gonzaga, o pai da matéria, aquele que nos ensinou tudo Em matéria de música e em matéria de trajetória cultural Tá certo? Então nós temos aquele grande apreço Nós temos uma admiração imensa e, digo mais, a sua obra é perpétua Daqui aos 300 anos, vão lembrar de Luiz Gonzaga Enquanto houver uma sanfona, uma zabumba, um triângulo Haverá, Gonzaga, haverá sua obra e a lembrança em si Da história nossa, do nordeste, da nossa região Tá certo? Esse é o recado do amigo de vocês Petrúcio Amorim Valeu? Um beijo, um abraço pra todos